Olha, é difícil até se concentrar pra falar com você com uma pizza tão bonita dessa na minha frente, Gustavo. E essa, detalhe, essa pizza é uma pizza fit, né, com massa integral. Olha, e ela, nossa, ela é bem vistosa assim, né, os ingredientes fazem uma composição assim tão bonita que com os olhos realmente, né. Bem colorido, né. Bem colorido. Ela vai frango, a ricota que nós colocamos nessa pizza é a ricota temperada, brocas, tomate e cream cheese. Mas, além dessa massa que é a massa integral, assim, eu sei que o cardápio de vocês com relação à pizza atende todos os públicos que gostam de pizza, né. Nós temos as pizzas tradicionais, a margarita, a mussarela, né, pizza de calabresa, temos as pizzas com massa integral, temos umas pizzas que vão carne também, que é a mamma mia, né. Temos várias receitas especiais que você só vai encontrar aqui. Certo. O tomate seco, o molho de tomate, o molho de pimenta, a pizza de berinjela, tudo receita exclusiva da mamma mia. E uma delícia. E agora, voltando a falar dessa pizza aqui, olha essa crosta aqui de gergelim, que delícia que deve ser, hein, gente. Nós temos várias bordas recheadas. Tem as tradicionais catupiry e cheddar, e essa aqui é de gergelim, né. Tá. Nós temos as especiais, que é calabresa, mussarela, calabresa com mussarela, e temos as mistas, né, que é catupiry com cheddar, catupiry com creme de alho, que é receita da mamma mia também. Ai, que delícia. Só de falar já dá água na boca. E, ó, vocês continuam fazendo as entregas, né. É, os telefones continuam os mesmos, só você ligar rapidinho e tá na sua casa, e agora nós temos esse espaço aqui pra vocês. O que fica no endereço? Avenida Brasil, 1750. Escolha a qualidade. Peça mamma mia. Vem.